Eu inicio hoje a minha fala aqui nesta tribuna perplexo, eu diria. Perplexo pelo seguinte, eu tenho algumas perguntas que eu acho que respondem algumas falas de alguns colegas aqui e principalmente aos elogios aqui descidos ao gestor por ter mandado a esta casa o projeto de lei para o cumprimento de uma lei. Bem, a primeira pergunta é, se ele não pagasse, ou melhor, ele tem outra questão a não ser pagar o piso, a não ser cumprir a lei, acredito que não, porque temos aqui a cidade vizinha, a Riva Rosa, que o prefeito infelizmente está comprando briga com a classe e o sindicato lá está assim se movimentando, inclusive o São Ligano está em greve, os professores lá estão em greve. Outra pergunta, é favor que o gestor está fazendo em relação ao piso? Também desconheço, não é, nem pelo contrário. Se for para parabenizar de fato, eu me perdoe a franqueza, teria que ser o presidente, que foi quem assinou o aumento de 33,24%, ou então, pelo menos, reconhecer o que é, de fato, que é direito nosso, é direito do professor de seus reajustes. Agora, não tem ser prefeito por conta de que ele está cumprindo o que é obrigação cumprir. Espera aí, colega, afinal de contas, esse projeto foi enviado com qual imputo? Fazer filula? Colocar o prefeito à frente de Deus? Porque daqui um dia, os colegas não chegam aqui e dizem assim, é o prefeito, é Deus, não é mais prefeito. Contando parabéns por coisas que ele é obrigado a fazer, ele não está fazendo favorável. Me perdoe, eu estou aqui para ser coerente com os discursos dos colegas, agora tem coisa que chega ao mundo do absurdo. Colega Fabrício, não me perdoe, mas eu ouvi uma fala sua aqui que me deixou meio constrangido. A senhora queria todo o tempo não achar a imagem da gestora e do gestor. Eu não me lembro da gestora e do gestor mandar projeto para reajuste de piso. No pelo contrário, eles de pronto pagavam sem projeto. Bastava baixar apenas o decreto e seguia também a lei e que era obrigação deles também cumprir a lei. Não era a favor. Mas a colega se pronunciou hoje aqui, conforme, parecendo que a prefeita é uma demônia. Eu não vejo dessa maneira, eu não sei mais coerente. Da mesma maneira que a senhora aqui elogiou e enalteceu o nome da vereadora Sra. Idete, a qual tudo bem respeito, acho que a senhora também, por ser mulher, deveria ter também um pouco mais respeito com a ex-prefeita, independente de lados partidais. Eu vejo às vezes o seu discurso direcionado a ela ou até o ex-prefeito do Rio, uma certa mágoa. Vamos limpar mais o coração em relação a isso, como é que é necessário. Se coloque da maneira como a senhora sabe o que der, porque não é justo a senhora é mulher e não é justa a brasileira que hoje expor tanto a imagem do ex-prefeito que tanto fez. Eu não vi a prefeita fazer maldade ao irmão. Às vezes, a gente não orna o calor da emoção, falamos besteira. Ó o presidente Bolsonaro aí, quantas vezes abre a boca e fala tudo besteira. Às vezes, sem pensar e acaba se prejudicando a sua imagem, mas querer particularmente manchar a imagem da gestora de uma forma que eu vejo aqui, chega a ser até... Eu diria o quê, meu Deus? Seria de maravilhoso. Mas é uma opinião minha do vereador, eu acho que a senhora tem ser servido demais nas colocações e, assim, os elogios ao prefeito, quando é desse piso, eu retiro todos, porque ele não está fazendo favor a nós. Vamos ser sinceros agora. Ele está fazendo favor? Me responda. Eu lhe dou um minuto. Ele está fazendo favor? Pode falar do microfone. É uma pergunta, só quero a resposta. O prefeito está fazendo favor do H15? Ou ele está cumprindo a lei? Eu lhe permito. Eu lhe permito. Que me responda a pergunta. Ele está cumprindo a lei ou está fazendo favor? Ele está cumprindo a lei, diferente de vários gestores que não está cumprindo a lei. Ah. E mesmo assim, ele está cumprindo. Certo. Esses vários gestores que a senhora colocou é em relação ao H15 ou em relação aos municípios? Não entendi, senhor. Os vários gestores que a senhora citou em relação, tem algo em relação ao H15 ou aos municípios? Não, não, Nicoleia. Quando eu me refiro, são gestores de cidades que estão aí cumprindo a lei. Como? Que não querem pagar o integral, o visa integral. Que nós, professores, temos direito. E, no entanto, o nosso gestor, ele está cumprindo a lei. Ele está pagando sem ter imposição nenhuma. Os meus parabéns para ele é por ele estar cumprindo a lei e mostrando a dedicação e a responsabilidade e a valorização da nossa classe. Mais outra pergunta, já que estamos em debate. Ele tem outra opção onde você paga o piso e cumprir a lei? Ele teria a opção que os outros prefeitos estão tendo de não cumprir a lei. Cumprir a briga e comprar briga com a classe. Seria uma opção. Mas, no entanto, ele não quer uma briga com a classe, porque ele nos valoriza. Certo. Obrigado. É como eu disse a... A senhora já me respondeu. Eu preciso continuar, mas a senhora já me respondeu. Tá certo? Então, eu provei para vocês, através da colega Fabrício, que o prefeito não está fazendo um favor. Ele está cumprindo a lei. É a obrigação dele pagar o piso. Porque o presidente deu esse piso aos professores. Vamos falar com isso, essa bajulação que chega a ser feio, chega a ser até ridículo. Mas eu acredito que eu consegui esclarecer o fato. Outra coisa que eu vejo aqui, às vezes, colega sério, na qual eu tenho muito apreço. Eu vejo aqui o meu colega ultimamente sentar que a oposição está com ciúmes. Ciúmes das obras? Ciúmes? Não, não. Eu me tranquilizo que eu não tenho ciúmes de nada da gestão atual. Pelo contrário, eu vejo todos os feios e conquistas como obrigações também. Não é favor também. É como nós também aqui. Nós também temos obrigações. Estamos aqui nessa casa por obrigação de fazer por longe valer o voto que tivermos. Então, político faz favor. O político faz a obrigação. Agora, o que é meu favor que às vezes a gente faz é, por exemplo, quando eu ou qualquer outro colega ali aqui pega seu carro, pega sua moto, ou de repente, faz favor que não está dentro da sua alçada política. Mas só porque você hoje é político, o povo lhe vê como que você é obrigado a fazer. E eu vivi isso na pele vivo, assim como os colegas também vivem. Mas, politicamente falando, nós não fazemos favores. Nós fazemos uma obrigação. Sobre a questão do carro, o que é para a colega Sérgio? Eu vi aqui uma defesa meio que bajulenta, eu diria assim. Eu vou usar uma palavra até mais respeitosa porque não tenho porque usar palavras que machucam o senhor, que ofendam o senhor, que me ofendam o senhor. Não é esse o problema. Mas, assim, o carro pipa que citava, colega Sérgio, o senhor sabe disso, ele foi favorado gasto de combustível na mesma dada e período em que ele estava quebrado. Isso é louco, colega. Contrafatos, não há argumentos. É melhor até que a gente, às vezes, se calhe, porque não cabe, não cabe defesa. O que o colega Paulo trouxe aqui foram notas de atendimentos feitos. Ótimo, mas não justifica faturar combustível no carro que está quebrado. Então, assim, só um momento. Então, assim, fica até feito, às vezes, um colega de oposto de situação, fazer uma defesa do gestor, um absurdo desse. Sobre a denúncia, o senhor perguntou, questionou se nós vamos denunciar. Vamos. Estamos já protocolando e buscando, de fato, documentos que comprovem o roubo. Agora, eu pergunto para o colega. Quando essa denúncia estiver pronta, o colega assinaria, juntamente com a bancada de negociação? Porque é o dever do vereador fiscalizar e denunciar. Não é fiscalizar e dar a gente ver, não. A pergunta é, quando a denúncia estiver prontinha, os colegas... Quem está ouvindo na rádio lá? O que é o cara da vida? 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 Ok. Deixa comigo, Miguel. Então está acompanhando a forza, o vereador Alisson. Então foi graduation. Obrigado. Bem-vindo ao contato de igual. Bem-vindo ao contato de respeito, uma elogia dos colegas. Eu só acho que, às vezes, abusam nos elogios mais escritos. Inveja, ciúmes, eu não tenho, tá certo? Vejo aí a cidade abandonada hoje, cheio de problemas aí, calçamentos, mato pela rua, escuta, céu aberto, né? Os alunos do colegas do Estado não venham um colega a se manifestar, se concordam, se discordam dessa atitude arbitraria, desrespeitosa do gestor próprio, porque é competência e responsabilidade dele, né? O colégio de Estado foi um colégio onde ele fecultou várias vezes com a carinha voz desses jovens, e hoje ele abandona esses jovens. Eu espero que esses mesmos jovens lembrem disso num momento certo. Porque o mesmo jovem que confia o voto no nome do prefeito Luciano, deve lembrar que o prefeito Luciano tinha o dele o direito de ir à escola, principalmente na zona rural. Tenho certeza que o colega Sandrinho, tem um colega que mora mais tanto, não concorda com um absurdo nisso, dos alunos da zona rural, você só teria acesso às aulas no colégio quando voltarem às aulas nos pais, isso é um absurdo. Até porque não é falta de recurso. Eu vejo aí, os colegas sempre colocando, tem dinheiro, tem dinheiro, tem um colega pobre, trazendo aqui um relatório de sua rua até, que tinham feito quantos milhões, e por que não viabilizar o transporte escolar desse colégio, do colégio do estado, dos alunos do estado, principalmente da zona rural, que está sendo massacrado sem direito às aulas. Então assim, é direito dos colegas, já é. Mas vamos reconhecer também os erros, ou então também não se incomodar com as listas feitas pela oposição. Porque pelo que às vezes eu entendo é, a oposição não tem que criticar nada, não tem que rebater nada, não tem que trazer o assunto. Então assim, gente, eu estou aqui para ser coerente, tá certo? Que Deus abençoe a todos, eu tinha mais coisas a tratar, mas infelizmente tivemos esses problemas aí, eu vou deixar para a semana que vem. Então obrigado a todos e uma boa noite. a todos e uma boa noite.